Placa de captura portátil PCS Linux UHD02 aqui na nossa mão galera, essa plaquinha portátil aqui que a gente vai usar aqui agora no canal pra fazer as transmissões pra vocês pelo OBS. Galerinha, eu sou o Israel aqui do canal Gamer Extreme e estou de volta aqui com vocês com o unbox dessa placa de captura que vai servir ali pro nosso Playstation 5, pro nosso Xbox Series e também pra gente fazer algumas capturas de vídeo aí e muito mais. Espero que vocês gostem aí do Unbox, vai ser uma surpresa aqui pra mim que eu também não vi ela aqui, ela tá embaladinha, ela foi comprada na Amazon, acabou de chegar, a gente vai abrir e vai ver as primeiras impressões ali e vai fazer aquele primeiro ligamento da nossa placa também pra ver se vai funcionar tudo certinho. Então se você gostar do vídeo não esquece de deixar aquele like que fortalece demais o conteúdo, se você ainda não é inscrito já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Então bora lá pra esse Unbox, roda a vinheta! Então galera, bora lá abrir esse produto aqui pra gente ver de qual que é, galera. Sei que a galera andou falando aí que ela dava um probleminha ali de sincronização do áudio, espero que esse problema tenha sanado aqui, tá? Dessa plaquinha que era um problema meio que recorrente. Eu comprei meio no susto, se não funcionar, se der problema, eu vou fazer a devolução do produto aí que ainda está dentro da garantia. E aqui está a nossa caixinha, tá galera? Essa é a caixinha que ele vem, vocês estão vendo aí. E vamos fazer a abertura aqui do nosso produto. Fechamos aqui a capa. Cara, a placa é minúscula, galera. Minúscula, minúscula, minúscula. Ela vem aqui com esse plastiquinho aqui na parte de cima, tá? Olha, bem pequenininha, bem compacta, tá? Bem compacta mesmo, bem legalzinho. E vamos ver o que vem aqui dentro da nossa caixa. Vem apenas esse cabo, tá galera, que vocês estão vendo aqui. Apenas esse cabo aqui que é tipo C3.0, tá? Que a gente está vendo aqui já. E um manual, é bem simplesinho, bem simplesinho mesmo. Um manual aqui, galera. Caraca, meu irmão, vai enxergar as letras desse manual aqui. O cara tem que usar uma lupa, uma luneta, um óculos, alguma coisa, cara. Porque, olha, sinceramente mesmo, é muito pequeno. Eu não tenho problema de vista, mas, sinceramente mesmo, pelo que dá pra ver aqui, as letras desse manual é muito, muito, muito pequena mesmo, tá? Espero que a gente consiga fazer a configuração. Todo mundo sabe que o YouTube é o melhor professor do mundo, né? Então, tudo que você não souber fazer em casa, que você quiser pesquisar, dá um play aí no YouTube, que com certeza você vai achar alguém ensinando você aí. Então, se a gente não conseguir fazer as configurações, a gente vai recorrer no YouTube também. Então, bora lá pra nossa bancada agora, pra ver o funcionamento, que é o mais esperado aqui, que ela funciona no PlayStation 5, não desincronize, funciona no Xbox também e muito mais. E bora lá, então. Então, galerinha, um pouquinho aqui do acabamento aqui da nossa plaquinha. Ela tá a ser a beirada aqui toda de alumínio, que é bem interessante, bem interessante mesmo. O acabamento dela, assim, passa uma impressão boa, entendeu? Você olha assim, veja que é um produto, assim, além de pequeno, é um produto que passa uma confiança. A beiradinha aqui de alumínio, black piano aqui em cima, que deixa bem legal. Entradas HDMI, saída HDMI e tipo C aqui pra gente ligar diretamente ali no nosso computador. Essa daí é a nossa plaquinha. E aqui está nosso cabo, entradinha tipo C, sempre que esse up para cima, tá, galera? Virado pra você, pra dar conectividade 3.0, tá? O cabinho é 3.0, ele é tipo C, mas se você colocar, independente ali, de qualquer lado que for, ou se você colocar o lado errado, não vai funcionar o 3.0. Eu não sei o porquê, mas eu já estava ciente disso. Então, bora lá fazer a ligação aqui da nossa placa pra ver como é que vai estar. A gente vai fazer esse primeiro teste aqui com vocês aqui no Xbox Series, beleza? Bora lá! Então, galerinha, a plaquinha já está totalmente instalada aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse cabo é o cabo que está vindo aqui do nosso console, tá, do nosso Xbox aqui. Esse primeiro One Box aqui, a gente vai fazer esse teste rápido usando o Xbox Series aqui. No review completar, a gente mostra aí pra vocês o PlayStation 5 e muito mais, tá, galera? Então, vai entrar aqui o Xbox e vai sair aqui pro nosso monitor, tá? Pra gente jogar sem delay absolutamente nenhum. Nem sei se ela vai ter delay ali e tudo mais. E aqui também ela fica essa luz acesa, tá vendo? Tá meio assim, os fios meio espalhados, porque a gente só tá fazendo o teste aqui. E o tipo C, igual eu falei pra vocês, com o upzinho pra cima, Ligado na saída mais rápida que tiver o seu computador aí, 3.0, 3.1. Ela é 3.0, mas eu acho que vai super bem. Já tá tudo ligado aqui. E agora vamos aqui pra nossa tela pra vocês verem. A gente vai adicionar uma cena aqui, tá? Vamos adicionar aqui uma cena. Não, a cena já tá adicionada aqui. Teste de PCS. Vamos criar aqui e vamos adicionar um novo tipo de captura de tela aqui. Vamos ver aqui, dispositivo de captura de vídeo, tá vendo aqui? Pode ser esse nome mesmo, só pra gente poder colocar ali certinho. E o nome da placa é USB de Vans, tá vendo, galera? Pronto, adicionei. Eu posso vir aqui e melhorar a qualidade, se eu deixar aqui no modo personalizado. Mas eu acho que a gente vai ter que usar padrão, tá? Se a gente quiser que saia o som, a gente habilita aqui o User Dispositivo e deixa aqui mesmo o User Dispositivo Advanced, tá? Não pode esquecer disso, senão o áudio do jogo não vai sair na sua captura. Então, ó, use o dispositivo de áudio personalizado. Habilita o áudio Advanced aqui, tá? E clica no OK. Então, nossa tela já tá ali. Tô com o controle aqui, ó. Cara, absolutamente quase delay nenhum, tá, galera? Cara, é quase automático. Eu acho que realmente, se der uma melhorada ali, der uma fuçada, tudo certinho. Eu acho que deve dar até pra jogar usando direto o OBS, aqui a tela do OBS, tá, galera? Eu acredito que deve... Eu acho que deve dar pra jogar sim, tá? Então tá aqui o funcionamento, tudo certinho. A placa ligou. Esse foi o nosso unbox ali, só pra gente ver como é que tava, tá? Vamos ver como que ela ficou aqui em termos de qualidade de gráfico aqui. Vamos ver aqui como que ela tá rodando aqui. Configurações de vídeo. Aqui é a qualidade. Padrão. Tamanho do FPS. Espaço de cores. FPS. Dispositivo não. Então, vamos botar aqui resolução personalizada aqui. Vamos ver. Perdeu o sinal. Vamos ver se ela vai voltar normal. Resolução. Aí a gente pode escolher aqui 1080p. Já tá setado a 1080p, tá? Porque, no caso ali, é o máximo que ela vai dar. Maior FPS ou fixar FPS. Ou maior FPS disponível, tá, galera? Que daí ela vai rodar tudo certinho ali. Então, a qualidade dela é essa aí mesmo. O 1080p. E vou mudar aqui agora pra gente ver, ó. Agora vocês vão voltar nessa tela principal. Vou voltar aqui pra gente ver como é que ela tá entregando agora no nosso monitor, tá? Agora a gente vai aqui pro monitor nativo aqui. Como se só tivesse passando aqui e indo pro nosso monitor. Delay nenhum. Tá vendo? Não tem absolutamente delay nenhum. E vamos ver nas configurações do próprio Xbox agora como é que ficou aqui as configurações de vídeo, tá? Vamos ver aqui certinho. Configurações. Vamos lá nas nossas configurações. Configurações de áudio e vídeo aqui. 1080p. Ela, por incrível que pareça, aceita até 4K. Passando por ela. Olha que interessante. Passando por ela, indo pro nosso monitor. Ela aceita até resolução 4K. Então, se você tiver aí o seu monitorzinho 4K ou a sua televisão, você vai conseguir usar o 4K SIM com a qualidade 4K na tela entregando em suas transmissões ou gravações usando ela 1080p. Galera, muito bacana. Eu gostei. Vamos ver se ela vai tá super bem aí. Esse foi o nosso Unbox aí pra vocês, né? Vamos voltar aqui agora pra mesa pra gente trocar uma ideia. Então, rapaziada, esse daqui foi o nosso Unbox da nossa PCIES. Aqui é uma plaquinha de captura bem custo-benefício. A gente pagou só 250 reais nessa placa aqui na Amazon, galera. Numa promoção. Achei bem interessante. Chegou bem mais rápido do que eles deu ali. Sete dias de estimativa. Chegou em três dias. Foi muito legal ver bem rapidinho aí. Espero que ela supra as nossas necessidades. No overview completo, eu vou mostrar pra vocês todas as configurações. Como deixar ali tudo certinho. A gente vai aprender um pouco ainda dessa placa também. E aí a gente vai fazer o teste daí no PlayStation 5, voltar com o Xbox Series e fazer um stream bem rapidinho ali pra vocês verem como é que ela vai se sair em live. Beleza, galerinha? Então é isso daí, galera. Fiquem no aguardo que logo mais a gente já vai ter esse vídeo pra soltar pra vocês. Se você estiver vendo este vídeo na data que esse vídeo já estiver solto, no final desse vídeo ou no cardzinho aqui em cima, eu vou deixar pra vocês o vídeo ou até mesmo no link da descrição pra vocês verem o review completaço dessa placa. Então, galerinha, se vocês gostarem e tá aqui até agora, não esquece de deixar aquele like que ajuda demais o relevância aí do canal. Se você ainda não é inscrito, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Então já se inscreve e ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Galerinha, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!